Ah, galera, tem. Amanhã que eu digo, porque hoje é terça, já estamos na terça, já. Palpites para Flamengo e Botafogo, os termos clássicos à frente. E o presidente do Botafogo disse que quer bater de frente com o Flamengo. Foi o que ele falou, não posso fazer nada. Eu quero saber o palpite de vocês para Botafogo e Flamengo, começando sempre com o Marcão. Olha, o Botafogo entra contra o Flamengo jogando pela vida dele. Se o Botafogo jogasse o campeonato sempre como joga contra o Flamengo, não seria rebaixado. O presidente do Botafogo botou uma placa em frente ao estádio Engenhão, falando assim, vocês só saem daqui depois que eu ganho no Flamengo. Ok. Acredito que o Paulo Souza vai mudar 25 jogadores para o jogo da quarta-feira. E nós vamos ver mais um 11 que nunca jogou junto, ou pelo menos aquela desculpa, que é o mesmo elenco há três anos. Eu vou de um a um. Um a um. Kainan. Acho que é vitória avassaladora do Flamengo. O Paulo Souza vai repetir a escalação, deve mudar uma peça ou outra. E é aquela vitória que o torcedor insatisfeito... Se iludir, se iludir. Se ilude, para depois ele voltar com tudo quando o Flamengo perder o primeiro título. Acho que é isso. Vai lá, André. Qual é o seu papete para amanhã? 3x0. Quarta-feira. Qual é o jogo amanhã? 3x1. 3x1 que a gente tem da futebol. Flamengo e Chororô. Se der, vamos botar 2x1 aí que o mão com quiabo e um pouquinho de frango com batata vai estar lá. Ok. Ok. Bom, eu vou de 2x1 para o Flamengo porque é clássico, né? Como a gente falou, o Eurico gostava muito de fazer isso, de provocar o Flamengo.